Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, estamos na aula 31 de um tema, hoje é um tema que o pessoal muito me pede lá no Instagram, nas perguntas do Instagram e nas perguntas lá na comunidade Altitude, a nossa comunidade para os assinantes, nossa comunidade de crescimento pessoal e eu frequentemente eu recebo perguntas como, Ramon, como que eu consigo ser dirigido por Deus? Como que eu faço a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu faço para ser cheio do Espírito? Como que eu faço para ser dirigido pela sabedoria? Como que eu faço para ser dirigido pelos princípios de Deus e das Escrituras na minha vida? Como saber quais escolhas tomar no dia a dia? Essa é uma pergunta bem comum, o pessoal me faz e eu decidi então, hoje de manhã eu estava até estudando esse tema nas minhas leituras e eu decidi então ministrar, preparar uma aula para você que quer saber como ser guiado pelo Espírito, como ser dirigido por Deus e antes a gente cair direto no conteúdo, porque vai ser uma aula bem prática e intensa, eu quero dar alguns avisos, na verdade, essa aula que você está vendo hoje, né? Essa aula é como toda quinta-feira eu ministro uma aula como essa aqui no meu canal do YouTube e essas aulas nem todas ficam no ar, às vezes eu tiro aula logo mais à noite, às vezes dá para ver a gravação, às vezes não dá, porque a gente está construindo uma comunidade só para os assinantes aonde vão estar todas as aulas, essas que eu faço, as super aulas no YouTube, como também as aulas exclusivas só para os assinantes lá na comunidade altitude, tá bom? Então, se você não quiser perder nenhuma aula dessas que eu dou toda quinta-feira, às 16 horas, eu peço que você se inscreva aqui no canal do YouTube, então inscreva-se aqui no canal do YouTube e ative o sininho em algum lugar aqui para que você possa receber a notificação quando tiver uma nova aula, uma nova transmissão, às vezes eu faço aula gravada, às vezes eu faço ao vivo, enfim. E se você quer se tornar um assinante da altitude, eu não sei quando que você está vendo essa aula, mas você pode entrar sempre nesse endereço que é bit.ly barra quero altitude, que você vai ser levado ou à lista de espera, porque não é sempre que as vagas para a comunidade altitude estão disponíveis, às vezes abre vagas, às vezes você vai ver essa página, às vezes você vai ver uma página já para você fazer a inscrição e poder entrar na comunidade no mesmo dia. Enfim, eu peço que você entre na página e você saiba se está disponível ou não. Se não estiver disponível, você pode entrar na lista de espera, como eu mostrei aqui, e cadastrar o seu e-mail para que eu possa te avisar quando a gente abrir novas vagas. Então, a altitude é esse nosso grupo de mentoria, onde eu ministro lives, aulas e presto mentorias com o grupo dos alpinistas, que é como eu chamo os assinantes da comunidade altitude. Tá bom? Gente, então eu quero que a aula de hoje, eu desenhei a aula de hoje para ela ser meio que um bate-papo, para iluminar um pouco mais o seu caminho sobre as decisões que você tem que tomar no dia a dia na sua vida. E antes de a gente chegar aqui na revelação para a sua vida, que é o que você deve fazer, quais os tipos de decisão você tem que tomar, que variáveis você tem que levar em consideração, quando que eu devo escutar as escrituras, quando eu devo buscar um conselho, quando eu devo seguir a minha intuição, será que eu devo seguir a minha intuição, será que eu devo ouvir os mais velhos, será que eu devo ouvir pessoas técnicas, será que eu devo ouvir um pastor, um padre, um líder religioso, enfim, eu vou tentar nesse bate-papo sanar todas essas dúvidas, tá bom? É claro que não vai ser uma aula exaustiva, não vai ser uma aula que vai resolver talvez todas as dúvidas que você tem, principalmente dúvidas existenciais, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida, para isso nós temos outras aulas sobre como descobrir o propósito de vida, como descobrir a sua jornada, mas hoje nós vamos falar sobre as escolhas que nós podemos fazer no dia a dia, que nos levarão a ser, a estar mais próximos de Deus e a ter a vida mais guiada de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, uma vida guiada pelo Espírito. Então, antes de a gente avançar, eu quero, de a gente chegar aqui no terceiro item, você está vendo na tela, eu quero falar sobre direção no Antigo Testamento, por quê? No Antigo Testamento, se você estudar, por exemplo, a história de Abraão, você estudar a história de Noé, dos patriarcas, na verdade, depois Abraão, Isaac, Jacó, que acabou se tornando, mudando o nome para Israel, depois você vai ver, você tem também a história de Moisés, depois Josué, depois os juízes, depois a monarquia, depois a monarquia dividida, enfim, você vai perceber que no Antigo Testamento era muito comum que Deus agisse de uma maneira mais visível. Eu estou evitando usar o termo sobrenatural, porque às vezes a gente classifica como sobrenatural algumas coisas e outras que são tão sobrenaturais quanto a gente acaba dizendo que não são. Como hoje, nos dias de hoje, a gente pode ter também fenômenos sobrenaturais, o fato de Deus, o Espírito Santo está conduzindo a igreja, muito embora nós não vejamos muito do que os patriarcas, do que os grandes personagens da Bíblia viram. Então, eu vou fugir um pouco desse termo sobrenatural para remeter mais a manifestação física. Por exemplo, provavelmente você não vai ver o mar abrir, porque Deus tinha um plano para o povo de Israel e o plano de Deus envolvia abrir o mar vermelho para que o povo atravessasse de um lado ao outro. Então, se você olhar Abraão, Moisés, Jacó, Davi, eu citei só alguns personagens ali, você vai ver manifestações muito, vamos dizer assim, muito exclusivas, que não servem, não são manifestações que vão necessariamente acontecer na sua vida. Os mesmos sinais, os mesmos milagres, as mesmas manifestações. Nós temos na teologia, né? A palavra teofania. O que é teofania? A palavra teofania, né? É fanis, se eu não me engano, fanis ou fania, é manifestação teo-Deus. Então, é uma manifestação de Deus. Então, por exemplo, Deus no Antigo Testamento se manifestava através de um anjo, de um homem, da sarça ardente, era como se Deus estivesse aparecendo em diversas formas para compartilhar uma missão que ele tinha com aquela pessoa, dar uma missão, dar uma ordem, enfim. No caso de Moisés entregar as leis, né? Que se tornaram depois das 613 leis positivas e negativas de Israel. Então, muitas vezes, nós temos essas teofanias, essas manifestações muito particulares do Antigo Testamento. E aqui em números nove, nós temos um exemplo, né? Assim acontecia sempre, isso é o povo caminhando no deserto, era assim, Deus conduzia o povo no deserto. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo, né? Muitos chamam aí a coluna de fogo, a nuvem. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Basicamente aqui, o que significa a nuvem, o que significa essa coluna de fogo, essa nuvem de fogo, essa aparência de fogo, significa nada mais do que Deus à frente do seu povo, Deus conduzindo o seu povo. Eu sei que você, assim como eu, muitas vezes na nossa vida, nós já desejamos que Deus se manifestasse dessa forma, né? Que aparecesse uma nuvem, um anjo, que Deus aparecesse como uma pessoa ou que a gente, enquanto estivesse na igreja ou quando estivesse lá com uma dúvida, num relacionamento, uma dúvida na empresa, aparecesse, nós tivéssemos uma visão ou que algo até material realmente pudesse, algo pudesse materializar nossa frente e dissesse, faça isso, faça aquilo, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Mas você não deve levar essas relatos como uma regra, como um mandamento, como um acontecimento necessário na sua vida. Porque a gente vai ver que ao longo da história, Deus se manifesta de várias formas diferentes e Deus age também de formas diferentes com o homem, com a humanidade. E no Antigo Testamento era dessa forma, né? Eu não quero ficar muito tempo aqui no Antigo Testamento, eu só quero dizer pra você que não se baseie num acontecimento de algum grande personagem bíblico, pra você concluir que vai acontecer na sua vida da mesma forma. Portanto, não adianta você ficar tentando com que uma nuvem guie a tua vida, uma nuvem literalmente vá à frente da sua vida, porque isso não vai acontecer. Até hoje de manhã ainda recebi um inbox lá no Instagram de uma pessoa que perguntou, olha, assim como Davi traiu, assim como Davi traiu o seu companheiro, o seu soldado, o Urias, e acabou tendo relação com Batseba, ele perdeu um filho, isso foi o castigo de Deus. Será que se o meu marido me trair hoje da mesma forma, vai acontecer a mesma coisa, ele pode perder um filho? Então a pessoa estava meio que comparando a história de Davi com a história dela e do marido dela. E aí logo eu tive que tirar essa, eu tive que elucidar um pouco desse pensamento errado que ela tinha, dizendo que não, a vida de Davi aconteceu daquela forma, mas isso não é um modelo exato, isso não é uma ciência exata, né? Aconteceu assim, vai acontecer assim, aconteceu assim, vai acontecer assim. Não, aquilo foi a forma que aconteceu com Davi, nós somos pessoas diferentes e que Deus age de forma diferente em cada um de nós, né? Então, beleza. Dito isso, beleza Ramon, eu me espelho, eu estudo a história dos patriarcas, dos grandes personagens do Antigo Testamento, eu posso aprender como Deus agiu na vida deles, eu posso aprender sobre ser fiel a Deus, sobre como amar a lei do Senhor, como eu posso aprender tudo isso, mas eu não tenho como trazer aquilo como uma ciência exata para a minha vida. Beleza. Ponto pacífico. Aí a gente cai no Novo Testamento. Quando Cristo vem à terra, a gente percebe também que era de uma certa maneira, era de uma maneira mais fácil por ser visível quando Cristo chamou os apóstolos, né? Os primeiros apóstolos e tudo mais, depois todos os outros apóstolos, era muito mais fácil para eles ter uma direção do que fazer no dia a dia, porque eles tinham com eles a presença de Jesus, o Filho de Deus, Cristo, Filho de Deus, Messias, ungido, estava ali com eles, era como Deus estando com eles ali fisicamente. Então, eles conseguiam fazer perguntas para o Senhor e ouvir, né? A voz de Cristo dando direções. Eu dou um exemplo aqui para vocês. Pedro, depois de muito tentar, de várias tentativas na sua pescaria, ele não conseguia pescar peixe, ele não conseguia achar os peixes, né? O cardume que ele precisava pescar, o que ele queria pescar. Ele está ali cansado, talvez fatigado, preocupado. O mestre, né? Cristo aparece para ele logo pela manhã e diz o seguinte, aí Cristo diz, Pedro, jogue a rede em tal local. Provavelmente Cristo aponta ou dá as instruções. E aí Pedro vai dizer o seguinte, mestre, havendo trabalhado a toda noite, nada apanhamos. E olha só que interessante o que Pedro fala, mas sob esta tua palavra, sobre a sua palavra, lançarei as redes. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, Senhor, pelas minhas forças, pelo que eu conheço de pescaria, pelo que eu acho que deva ser uma pescaria perfeita, pelo meu braço, pela força da minha sabedoria, da minha inteligência, eu não consegui, inclusive eu estou cansado, a noite inteira eu não peguei. Então as minhas esperanças e pegar um peixe agora lançando a rede novamente, a minha esperança de fazer uma pescaria de sucesso, ela é ínfima, ela é pequena demais. Mas, sob a tua palavra, porque o Senhor me direcionou, porque o Senhor falou, eu vou lançar as redes da forma como o Senhor falou, no lugar que o Senhor falou, e aí aconteceu que aconteceu a pesca, a pesca de sucesso que Pedro talvez nem esperasse que acontecesse. Ou seja, nessa ocasião, foi muito melhor ter escutado a voz de Cristo do que ter rejeitado a voz de Cristo. Foi muito bom para que Pedro obedecesse a palavra de Cristo do que se Pedro não tivesse obedecido a palavra de Cristo. Muitas vezes nós também fazemos essa mesma comparação com as nossas vidas. Nós queremos que Cristo apareça no nosso quarto, enquanto nós oramos, que Cristo apareça na nossa frente e diga, ah, você tem que namorar com essa pessoa, você não tem que namorar com essa pessoa, você tem que pegar esse emprego, você não tem que pegar esse emprego, você tem que ir para essa igreja, você tem que fazer esse projeto, você tem que fazer esse trabalho, você tem que isso, você tem que aquilo. Muitas vezes nós queremos Cristo tão presente e real na nossa vida, que nós desejamos o Cristo físico, como os apóstolos tiveram lá na palestina do primeiro século, lá na época do ministério de Cristo. E não é isso que nós vamos ter. Uma outra direção muito clara que Jesus dá, isso logo quando Cristo está dando as instruções finais, ele diz, Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revecidos do poder que vem do alto. Ou seja, depois, logo ali em Atos, é onde eles ficam reclusos na cidade de Jerusalém, porque os discípulos estavam com medo, estavam sem saber o que fazer, mas é interessante que eles lembraram de obedecer essa instrução de Cristo, de ficar esperando algo acontecer. Algo acontecer, o Espírito Santo ia descer, eles iam ser batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, iam falar em línguas e tudo mais. Aconteceu ali, então, o Pentecostes, nessa famosa festa agrícola de Israel, então, a descida do Espírito Santo, conforme a promessa de Cristo. E é muito interessante que também foi uma instrução muito clara, eles esperaram e aconteceu tudo exatamente como Cristo tinha falado. E aí, gente, nós chegamos, então, nas nossas vidas. Então, nós vimos aqui que no Antigo Testamento, Deus está lá se manifestando de inúmeras formas diferentes, mas são formas visíveis, ok? São formas facilmente identificáveis, seja um anjo, dois anjos, um raio, uma nuvem, uma coluna de fogo, uma sarça ardente, um bordão que se transforma em cobra, em serpente, ou as dez pragas, ou o mar se abrindo, ou a grande chuva da história de Noé. Nós temos também Cristo ali andando e caminhando na Terra, quando Cristo vem, caminha entre os homens, Ele está dando instruções claras, diariamente, provavelmente, diariamente Ele dava instruções aos discípulos, hoje nós vamos para tal lugar, e o Espírito movia eles, hoje nós vamos para tal lugar, hoje nós vamos fazer isso, Pedro não faça aquilo, João faça isso, Cristo dava as ordens. Então, era muito fácil para eles serem guiados, porque o próprio Deus estava ali com eles, fisicamente, dando as instruções, o que para nós não é tão fácil, porque nós, muitas vezes, somos guiados, nós somos guiados por aquilo que nós não vemos, ou por aquilo que nós não vimos, e isso gera muitas dúvidas no coração das pessoas. Só que eu tenho um detalhe, as pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham a Bíblia como nós temos hoje, ok? O povo de Israel recebeu a lei no deserto, então eles tinham a lei, depois, na época de Cristo, eles já tinham a Torá, eles tinham a Bíblia Hebraica, eles tinham a Septuaginta, tá bom? Então, eles tinham já algo que se referenciar, algo em que se basear. E depois, então, na época da graça, na época pós-Cristo, na época que agora o cristianismo começa a se espalhar, nós temos, então, conosco o Espírito Santo, nós temos as Escrituras Sagradas, que são o nosso norte, que balizam a nossa vida, que são a base, o fundamento da nossa fé, que nos ensinam. Nós temos uma promessa de Cristo, que Ele ensinaria, nos ensinaria todas as coisas, ia revelar o necessário, a verdade que nós precisássemos para continuar com a igreja, com a missão e com a obra dEle, de anunciar o Evangelho. E aí nós caímos, então, gente, na sua vida, na revelação da sua vida, porque as perguntas que nós recebemos hoje, que eu recebo hoje, uma boa parte delas, se você segue no meu Instagram lá, eu estou frequentemente respondendo perguntas na caixinha de perguntas, e muita gente para para me perguntar, Ramon, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como ser dirigido pelo Espírito? Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Como que eu sei que o que eu estou decidindo, Deus está se agradando ou não? Ou isso é de Deus? Ou é do ser humano? Ou é do meu desejo carnal? Ou é do diabo? Como que eu sei que essa pessoa é de Deus para eu casar? É de Deus para eu namorar? Como que eu descubro essas coisas? E aí, gente, agora o bate-papo começa a ficar interessante, não que até então não seja interessante, é muito interessante estudar a vontade de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas e tudo mais, mas é aqui que a gente começa a falar mais especificamente sobre a sua vida, tá? Então, as grandes perguntas que nós fazemos, e que eu muitas vezes me fiz é qual faculdade que eu vou cursar? Com quem que eu devo me casar? Uma pergunta que eu fiz, eu me fiz a vida inteira, né? Na minha adolescência, na minha juventude, qual é a mulher de Deus para a minha vida? Será que Deus tem uma alma gêmea para mim? Será que tem uma mulher no mundo que Deus fez justamente para ser a minha esposa? Será que nesse nível de destino, nesse nível de predestinação, será que eu nasci para ser o esposo de alguém? Será que a nossa rota já está pré-escrita? Ou será que a gente tem algum poder de escolha, alguma liberdade de escolha? Então, essas perguntas eu me fazia. O que será que eu devo comer no jantar? Eu nunca cheguei a perguntar isso, mas tem gente que procura tanto a ponto de sua vida ser controlada nos mínimos detalhes. Nossa, onde é que eu devo ir hoje à noite? Qual é o ônibus que eu tenho que pegar? Será que eu tenho que comprar um carro amarelo ou vermelho? Tá bom? Eu nunca cheguei nesse nível, mas eu sei de gente que não dorme com essas questões na cabeça. Até mesmo nas menores questões. Eu conheço pessoas que gostariam muito terceirizar todas as decisões da sua vida para alguém. Seja ela uma divindade, seja ela uma pessoa, seja ela um grande líder, alguém carismático, alguém mais inteligente. Mas não é assim. Você vai ver que não é assim. você vai ter responsabilidade sobre várias decisões na sua vida. E você vai ter que ser autorresponsável, tomar as redes da sua vida nas muitas decisões no dia a dia. Qual igreja devo frequentar? Eu recebo muito isso. Qual é a igreja que Deus quer que eu esteja? Qual é a igreja que Deus quer que eu esteja? E aí, eu quero dividir então essa resposta em três itens. Primeiro são os temas estabelecidos. Estabelecidos pelo quê, Ramon? Pelas escrituras. Vou colocar aqui. Pela Bíblia. Vamos colocar aqui sim que é mais fácil. Pela Bíblia. Temas não estabelecidos pela Bíblia. E vontade de Deus versus minha vontade. São três aspectos. Nós vamos tratar desses três aspectos. Primeiro são os temas que a Bíblia já deixou bem claro que a gente pode decidir e escolher de acordo com certos princípios, com certos valores, com certos direcionamentos e mandamentos que a Bíblia já nos deu. Segundo, temas que a Bíblia não estabeleceu, que a Bíblia não legisla, que a Bíblia não deixou mandamento claro, que a Bíblia não disse faça assim o assado. Ela simplesmente permite ou Deus simplesmente deixou com que a gente tomasse essas decisões. E aí nós vamos falar sobre um pouco sobre a vontade de Deus em contraste com a sua vontade. Vamos lá então. Temos estabelecidos pela Bíblia. Como é que a gente decide essas questões? Essa questão do que está escrito na palavra, ela deve ser as suas decisões devem ser pautadas na revelação da palavra. Por quê? Porque apesar de Deus não aparecer para nós hoje, como ele aparecia, como ele agia no Antigo Testamento, assim como Cristo não aparece para nós hoje, como ele apareceu em carne e osso lá na Palestina, no primeiro século, mas hoje nós temos a revelação na palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus. Infelizmente, eu deixei a minha Bíblia lá atrás para mostrar para você. Hoje, a Bíblia, né, sob iluminação, sob inspiração do Espírito Santo, ela é o nosso condutor, ela é aquela que pode dizer o que nós vamos decidir que está de acordo com os princípios de Deus, com os princípios divinos e tudo mais. E eu vou dar alguns exemplos, viu, gente? Se você está procurando com quem deve casar, escuta só o que eu tenho a dizer. Um princípio que eu aprendi com Paulo é que a gente pode escolher com quem casar, a não ser que haja uma interferência do Senhor muito clara na vida de alguém. Mas, olha só que interessante o que Paulo vai falar para as viúvas de Corinto. Se a mulher ficar viúva, se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Com quem quiser. Mas somente no Senhor. Então, nós temos aqui escolha, nós temos aqui, então, uma liberdade de escolha e nós temos aqui um princípio norteador. Ou, o princípio é uma ideia que inicia, é um pensamento que inicia uma ideia, um sistema de pensamento e tudo mais. Você pode colocar como um mandamento também, se quiser enxergar. Eu não sou teólogo, não estou aqui para tratar desse tema pela teologia. Provavelmente, muitas pessoas vão, muitos teólogos vão poder falar sobre isso na profundidade, mas a diferença que eu vejo aqui é que aqui Paulo está dando a escolha, mas aqui ele está dando uma dica, aqui ele está dando um conselho, aqui ele está dando um mandamento, aqui ele está ordenando, aqui ele está dando um princípio de Deus, ou seja, um princípio de vida até. Gente, quem aí o marido morreu, vocês estão livres para casar com quem vocês quiserem. Dentro do arraial da comunidade dos cristãos, vocês estão livres, vocês podem escolher se a Maria quiser casar com João, com Joaquim, com Josué, com Jabes, com não sei quem, com Pedro, com Timóteo, não são esses, não é Pedro o apóstolo, mas vamos supor que eram cristãos de uma certa comunidade, poderia haver essa escolha, mas somente no Senhor, ou seja, procurem dentre a comunidade dos cristãos para que não caia no julgo desigual, para que vocês não venham enfrentar problemas fora daqui, se unindo a um não cristão, a um incrédulo, a um pagão, aonde vai dar aí problemas depois do matrimônio, cada um puxando para um lado, tendo uma ideia diferente, então procurem dentro da comunidade dos cristãos, ou seja, nós temos aí uma liberdade e nós temos aqui um princípio de sabedoria, ou seja, você vai poder escolher aqui dentro, não quer dizer que necessariamente por escolher aqui dentro você vai estar escolhendo certo, porque existem outros princípios de sabedoria para você levar em consideração, não é porque a pessoa vai na igreja, porque você vai escolher ela porque ela está indo na igreja, porque essa pessoa pode ser um tremendo safado e está na igreja parecendo o mais cristão de todos, cuidado com isso, mas eu estou dizendo sobre a escolha de com quem a pessoa deve casar como alma liberdade e aqui nós temos então um princípio que norteia, então eu já sei que eu vou evitar procurar um marido fora daqui porque se eu achar um marido fora daqui pode ser que eu provavelmente eu vou encontrar problemas por causa da cultura diferente, pensamento diferente, da crença, da fé diferente e aí ia dar contraste. Outro princípio que é eu devo cuidar da minha família, Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, 8 vai estar escrito se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Beleza? Aí a pessoa vem dizer para mim Ramon, como que eu cuido da minha família? Beleza, agora é esforço teu, é escolha, é fazer um curso, é ler um livro, é pedir conselho, é orar, é tratar a mulher adequadamente. Ramon, como que eu trato a minha mulher melhor? Então, essa responsabilidade de aprender isso é com você. Talvez muitos de vocês estão procurando um sinal sobrenatural de como devem tratar a esposa, sendo que você já sabe como fazer isso. Você só está procurando um sinal que você não precisa ter, por isso que Deus não te dá. Muitos dos sinais que Deus não te dá é porque você não está abrindo a palavra, você não está aprendendo na palavra, você não está procurando o conselho com as pessoas certas. De novo, eu já dei uma aula aqui sobre como, de quem ouvir conselhos, com quem você deve caminhar, quais são as pessoas que devem mentorear você. Você não está procurando isso, você está tentando pedir um sinal sobrenatural até para as menores decisões. eu sei que uma decisão como essa é uma decisão importante, grande na sua vida, mas tem gente que quer saber até que cor da camiseta, que cor do carro tem que comprar. E não, o que você precisa saber sobre família, nesse caso aqui, é que você precisa cuidar bem da sua família. Então, você já sabe, tudo que você fizer em prol desse princípio, desse mandamento, você vai estar fazendo bem. pode ser que você erre, pode ser que a sua decisão não seja a perfeita, pode ser que você poderia tomar uma decisão melhor, mas tomou essa, mas se o seu intuito foi sempre cuidar da sua família, você está desenvolvendo a sua fé, você está cumprindo a vontade do Senhor, o seu esforço vai ser levado em consideração, o seu esforço sincero, é claro. Outra coisa que você não precisa de uma prova, de um sinal, é dê o seu melhor no seu trabalho. lá em Colossenses 3, 23, tudo que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, quando eu estou dando aula aqui para vocês, quando eu estou trabalhando, estou dando uma mentoria lá na altitude, quando eu estou aconselhando na igreja, quando eu estou escrevendo o meu livro, estou escrevendo um artigo, quando eu estou servindo a minha comunidade, eu estou fazendo para o Senhor, como se fosse para Deus, Deus estivesse na minha frente, ou Cristo estivesse aqui, e eu estivesse servindo a Cristo diretamente. Portanto, Ramon, será que eu tenho que me dedicar no emprego que eu estou? Será que essa vontade, Deus para a minha vida, se você está trabalhando nesse emprego, você tem que fazer o seu melhor, você tem que tomar a responsabilidade da sua vida e dar o seu melhor no emprego que você está. Se você precisa fazer uma mudança profissional, é uma outra história. Se você não está feliz no emprego que você está, é uma outra história. Mas enquanto você está lá, se você está lá, você sabe que um princípio universal é que você deve dar o melhor de si no trabalho que Deus te permitiu estar, trabalhar e dedicar a sua vida. Então, faça o que, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor, e não para as pessoas. Então, em outras palavras, o que eu estou tentando mostrar para você é que várias das, várias das decisões que você não sabe como tomar na vida, já há princípios claros, princípios morais, princípios éticos, princípios, a ética cristã, princípios bíblicos, mandamentos, tem uma porção de coisa que pode nortear a tua vida. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que ser fiel à minha esposa, então eu não vou passar, eu não vou andar com esse amigo do mundo, com essa má amizade, que está toda hora traindo a esposa, que está toda hora me chamando para contratar uma prostituta, para... Eu não vou caminhar com esse cara porque eu sei que essa decisão não é uma decisão do Espírito, não é uma decisão de Deus, é uma decisão carnal, mesmo que chega lá e eu vá falar com esse amigo e eu não caia na carne e eu não vá atrás de uma prostituta, eu estou tomando uma decisão errada de arriscar-me na beirada do precipício, viu? Então, o que eu estou dizendo para você é que tem uma porção de coisa que, se você não lê a Bíblia, você vai ficar em dúvida e muita coisa que você tem dúvida hoje é justamente porque você não tem uma vida ativa de leitura da palavra de Deus. Então, os temas que estão estabelecidos na Bíblia, eles devem ser obedecidos, eles devem ser seguidos, eles devem ser inseridos no seu dia a dia. E aí nós temos os temas que não estão estabelecidos pela Bíblia, né? Uma coisa que você deve entender é que a Bíblia não foi escrita para controlar a nossa vida nos mínimos detalhes. Como está aqui a frase, né? Tem gente que quer recebe um salário e quer saber de Deus aonde gastar cada centavo. Que fica perguntando a Deus sobre todas as pessoas da sua vida porque quer saber se deve se afastar dessa, se deve se aproximar dessa, se deve isso, se deve aquilo. Tem gente que está sem igreja numa cidade, que está rodeada e está rodeada de igrejas e ela não sabe, ela fica em dúvida. Será que Deus me quer aqui? Me quer ali? Me quer lá? E embora Deus pode ter a trabalhar de forma de uma forma sobrenatural e dar sinais para uma pessoa e eu creio nisso e já já eu vou dar um exemplo, muitas dessas decisões Deus deixa com que você tome essas decisões baseado em princípios e sabedoria. Então, por exemplo, você não sabe qual igreja frequentar. Você fica em dúvida Deus, me mostra uma igreja, me mostra uma igreja, me mostra uma igreja, você já está orando há um ano e Deus não te mostra nada. Isso é um sinal. Isso é um sinal. É um sinal de que você pode encontrar essa igreja pela direção da palavra. Ou seja, o que seria uma boa igreja para eu congregar? Uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega o evangelho e que Cristo é o centro, uma igreja de relacionamentos saudáveis, uma igreja de liderança saudável, que não é uma liderança ditatorial, não é uma liderança dinheirista, não é uma liderança que quer fama, sucesso, é uma liderança que serve. Uma igreja próxima da sua casa, que não vá ser um desafio para você frequentar essa igreja e se envolver com ela. Uma igreja em que você seja recebido, que você possa desenvolver o seu ministério, que você possa desenvolver a sua vocação, que você possa desenvolver o seu chamado em Deus. Enfim, isso são princípios universais para uma boa igreja. Você pode, então, olhar esses princípios e avaliar as igrejas que estão ao teu redor e frequentar uma dessas igrejas, experimentar uma, experimentar outra, visitar uma igreja, visitar outra. O que você não pode é ficar anos e anos e anos sem congregar porque Deus não apareceu na sua casa para dizer a sua igreja é essa ou um anjo. Agora, você pode aplicar esse mesmo princípio para namorada, namorada, para compra de um bem, de uma casa, de um carro, para uma mudança de cidade, para qualquer coisa, para um emprego, uma porta de emprego. Ah, Ramon, eu não sei o que Deus quer, tem três empregos que se abriu, o que Deus quer, o que Deus quer. Deus está lá em cima dizendo escolha uma, meu filho, e dê o seu melhor, dê o couro no emprego que você vai decidir continuar. Não quer dizer que um está certo, os outros estão errados. Existem empregos que estão mais ou menos alinhados com a sua vida, tente escolher o que está mais alinhado. Na aula, eu escrevi um livro, o livro Propósito, onde eu abordo um pouco disso, que é como fazer escolhas mais adequadas com quem você é, com como Deus fez você, com seu chamado, com seu propósito de vida. não é necessário que apareça um anjo, uma sarça ardente para falar com você. Você pode seguir princípios. Então, como? Uma coisa que vai resolver os seus problemas e eu sei que resolve é a oração e a sabedoria e a busca de sabedoria. Eu decidi colocar os dois juntos aqui, porque na verdade você vai buscar a sabedoria em oração, porque a Bíblia diz que Tiago 1,5 vai dizer se você quer sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Vamos dizer a palavra e ela lhe será concedida. Ou seja, é uma promessa de Deus, ela vai ser dada. Eu não faço, não tenho um dia sequer, gente, é difícil, é difícil o dia que nas minhas orações não haja alguns minutos pedindo para que Deus me dê sabedoria para as escolhas que eu vou fazer naquele dia. Ainda hoje de manhã eu orei, dobrei meu joelho e pedi, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, que as direções sejam claras e quando a direção não for clara, me ensina a confiar em Ti, me ensina a tomar decisões com princípios, de acordo com a Tua palavra, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Há anos eu oro sobre isso e Deus dá sabedoria. Você tem que crer nisso. Sua oração, quem ora com frequência consegue desenvolver um relacionamento com Deus, consegue perceber algumas coisas em si, os seus maus desejos, começa a entender juntamente com o estudo da palavra, começa a entender qual é o desejo de Deus para a sua vida e aí você começa então a tomar decisões mais de acordo com o que Deus quer. Você começa a ser mais guiado pelo Espírito, mais guiado pelo que Deus vem fazendo na sua vida, pelo trabalhar de Deus na sua vida, do que pelos seus desejos carnais, desejos humanos, desejos egoístas. Muita gente me pergunta também sobre como ouvir a voz de Deus. Amor, como que eu ouço a voz de Deus? E a voz de Deus, eu sempre costumo, eu vou até colocar aqui a história do passarinho. Meu avô que já faleceu, meu avô faleceu alguns anos atrás, eu me recordo muito bem em que o meu avô, ele conseguia discernir, ouvindo a certa distância, o canto dos pássaros e ele dizia a espécie dos passarinhos, né? Bente V, beija-flor, tico-tico, enfim, eu não sei quais são as espécies de passarinho, eu não entendo nada de passarinho, mas o meu avô conseguia pelo canto do passarinho, ao longe ele já conseguia dizer, ó, isso aí é um tico-tico, isso aí é um Bente V, isso aí, eu nem sei se Bente V canta, se tico-tico canta, eu só estou dando um exemplo porque eu sei que ele conseguia ter esse discernimento e ele só conseguiu chegar nesse ponto porque foram longos anos ouvindo os passarinhos, ele fazia criação de passarinho, ele tinha diversas gaiolas de passarinho, ele tinha uma criação em casa, ele amava passarinho, então ele entendia o ouvido dele quando ouvia um canto de passarinho ali, ele já sabia identificar, o relacionamento dele com os pássaros, com os passarinhos, o levaram até essa habilidade, ele desenvolveu a capacidade de escutar e diferenciar quando era o passarinho, a espécie X, Y, Z. E assim é a voz de Deus, quando eu coloco voz, eu coloco entre astros porque muita gente pensa que quando a gente fala ou alguém fala a voz de Deus me direcionou, eu escutei a voz de Deus ou Deus me falou, a pessoa imagina literalmente que uma voz, como a voz do Cid Moreira, como uma voz literal de um ser humano ou de muitas águas foram escutadas realmente pelos ouvidos físicos e não. Muitas vezes a voz de Deus é uma inclinação para uma escolha, é um insight, é um cair das vendas quando as coisas parecem que se abrem diante de você e por mais que pareça natural, parece ser um insight natural, parece ser algo realmente só uma reação do cérebro ou algo relacionado à inteligência humana, eu creio que Deus ele age sobre a nossa inteligência, sobre a nossa mente mostrando algumas coisas e dando resposta muitas vezes às perguntas que nós fazemos. Então, tudo isso pode ser sintetizado em escutei a voz de Deus, me senti inclinado a tomar determinada situação, a determinado caminho. Você talvez não saiba o nome da pessoa com quem você vai casar, mas Deus pode te avisar, Deus pode te deixar incomodado quando são as pessoas que não são pessoas adequadas para você ou que são pessoas que vão te levar para o mau caminho. Eu creio que Deus pode fazer isso, o Espírito Santo dentro de nós ele vai testificar, ele vai nos dar paz, ele vai nos conduzir ou vai se agitar. A gente tem que confiar que o Espírito Santo ele pode guiar nossas vidas de fato nessas escolhas do dia a dia. Então, ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus? A pergunta que você tem que fazer não é essa, como ouvir a voz de Deus, mas como eu posso desenvolver um relacionamento com Deus? Como que eu vou mexer na minha rotina para que eu não fique um dia só sem falar com Deus, que eu aprenda, que eu crio o hábito de estar sempre conversando com o Senhor, enquanto eu estou falando agora Deus está aqui, eu creio que Deus me ajudou a preparar essa aula, então como que eu posso estar presente para essa realidade? Essa é a pergunta que você tem que responder, porque com o tempo, com as muitas horas de oração, com os muitos dias de oração, com o hábito do seu devocional, do seu estudo, da sua leitura, Deus vai se fazer presente na sua vida, Deus vai se tornar real na sua vida e vai te dar direções que muitas vezes você nunca esperava que ia conseguir. Então, pare de ficar buscando a voz do Cid Moreira, nossa, eu não sinto nada, quando eu oro não acontece nada, pare de ficar buscando algo que você vai sentir, os seus pelos arrepiarem, um choque, uma bola de fogo, pare de buscar essas sensações e troque informações com Deus e converse, é um diálogo, fale um pouco, fique um pouco em silêncio, escute, fale, mas também escute, leia um versículo e raciocine, pense e reflita em cima desse versículo e peça para Deus falar e com o tempo Deus vai se revelar para você, a palavra vai se revelar para você, o Espírito Santo vai abrindo os seus olhos. É assim que se aprende a ouvir a voz de Deus, é assim que você aprende a gradualmente deixar os seus desejos de lado e ser guiado por Deus, não ser guiado mais pelas suas emoções, pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades, pelas suas carnalidades, pelos seus desejos impuros e você passa a ser guiado por Deus, pelos seus princípios, pela sua palavra, pelas inclinações que ele faz, que ele te conduz, pelos conselhos que você recebe e assim por diante. Então, creio que ficou bem claro e os sinais, muita gente pede sinal claro e eu não sou diferente, gente, eu não sou diferente. Apesar de ser uma pessoa muito cética com relação às experiências, as experiências subjetivas e a pessoa ah, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me falou uma palavra profética, eu sou muito cético, não quero dizer, não estou dizendo que eu não acredito, mas eu estou dizendo que muito do que se diz que Deus falou, Deus me mostrou, muitas vezes são impressões que a pessoa teve, pensamentos ou um sonho de uma noite mal dormida e ela acorda pensando que tudo que ela está tendo é profética e tudo mais, chegando, beirando até um misticismo, né, misticismo barato, sem fundamento nenhum na palavra. Mas eu creio que Deus pode te dar sinais, Deus pode me dar sinais claros. aconteceu comigo, eu orei, estava orando, acho que eu orei desde a minha adolescência, da minha juventude, eu oro pela minha esposa, esse era um, pelo meu casamento, né, esse é um dos grandes temores que eu tinha na minha juventude, com quem que eu vou casar, né, quem é que vai ser a minha esposa, será que a minha esposa vai me tirar da igreja, era isso que eu pensava, eu tinha esse medo, né, será que ela vai me tirar do ministério, será que ela vai acabar com a minha espiritualidade, com a minha busca por Deus, a minha paixão por Cristo, será que vai trazer muito problema para a minha vida, porque eu vi as pessoas tendo problemas, eu vi as pessoas me alertando, os líderes, ó, cuida bem com quem tu vai casar, cuida da esposa, cuida, e tá, eu fiquei com isso na cabeça, a vida inteira orei, e certo ponto, lá aos meus 26 anos de idade, eu contei isso na igreja, eu conto isso aonde eu vou, porque isso parte de uma experiência que eu tive, algo subjetivo meu, não estou dizendo que isso é palavra de Deus, nem nada, para todo mundo, não estou dizendo que vai acontecer com você, mas está vindo de um cético, né, eu estava orando naquele ano muito fortemente, aos meus 26 anos de idade, isso foi em 2006, porque eu casei em 2008, e eu estava orando na estrada, indo da minha cidade, ao Balneário Rincão, eu moro em Criciúma, eu estava indo ao Balneário Rincão, e quando eu levanto a cabeça, porque eu estava orando meio que, com a cabeça meio baixa, meio, no trânsito, estava dirigindo, mas eu estava me sentindo tão fervoroso naquele dia, que eu me lembro de estar orando assim, com a cabeça meio baixa, meio que entreolhando o asfalto, o carro na frente, só cuidando, mas meio que me concentrando no que eu estava fazendo, e eu fiz uma oração nesse sentido, Senhor, eu não sei com quem eu vou casar, Senhor, eu tenho orado sobre isso há anos, e tudo mais, mas eu estou muito ansioso, estou sentindo a minha alma ansiosa, e tudo mais, eu queria pedir, Senhor, mesmo que não seja agora, pode ser que seja daqui a dez anos, não me importa, a minha vida está na mão do Senhor, eu vivo para o Senhor, mas se o Senhor puder me revelar o nome da esposa, o nome da pessoa que o Senhor, o nome da pessoa que eu vou casar, que o Senhor separou para mim, essa era a minha oração, que o Senhor me desse um sinal, eu não esperava que Deus ia me responder imediatamente, quando eu levanto a cabeça, eu olho ao lado, tinha uma empresa de material de construção, se eu não me engano, eu não lembro se é material de construção, se é de piso, na cidade de Isara, eu estava cruzando essa cidade para chegar no Balneário em Rincão, se você entrar no Google Maps você vai entender o trajeto que eu fiz, de Criciúma ao Balneário em Rincão eu passo pela Isara, eu levanto e há uma placa bem grande, Amanda Materiais de Construção, ou Amanda Pisos e tudo mais, eu não lembro o ramo da empresa, mas eu lembro o nome Amanda, porque logo que eu coloquei o olho lá, veio como se fosse uma clareza, uma confirmação muito clara dizendo está aí o nome da sua esposa, tá? Na minha igreja só existia uma Amanda, que era uma menina que gostava de mim, eu não gostava dela, eu gostava dela como amiga, mas não gostava dela para namorar ou para casar, enfim, mas no momento que apareceu a Amanda, associou automaticamente a ela, porque eu poderia pensar, nossa, será que alguma Amanda que vai chegar na igreja, será que alguma Amanda de outra igreja, mas não, logo veio a imagem dela na minha cabeça e grudou, e eu fui das Isara até no Rincão, que foi mais uns 10 quilômetros, com essa imagem na cabeça. gente, resumindo, depois de longos anos de oração, dois ou três meses depois, nós estávamos namorando, eu comecei a ter sentimentos fortes por ela, nós estávamos namorando, um ano depois nós noivamos e um ano depois, exatamente um ano depois, nós levamos um ano de namoro certinho, e um ano de noivado, nós casamos, em 2008 foi o nosso casamento, eu conto até hoje, até coloco assim, Deus me mostrou o nome da minha esposa através de uma placa na estrada. Isso é tão impactante, porque, ainda mais para uma pessoa como eu, que nunca acreditei nessas coisas, nunca eu não acreditei, eu sempre acreditei, mas eu acredito que isso, sempre acreditei que isso fossem experiências raras, onde Deus realmente tem alguma coisa especial com certas pessoas, e ele faz algum sinal muito claro e tal, que nunca ia acontecer comigo, quem sou eu para pedir um sinal, mas eu pedi um sinal tão sinceramente, tão, tão assim, fervorosamente, que aconteceu isso, essa foi a minha experiência. Aí, eu compartilhei no Instagram esses dias com as pessoas, e as pessoas começaram a me perguntar assim, como é que faz para Deus falar assim comigo? Não tem uma fórmula, e provavelmente Deus não vai fazer assim contigo, pode ser que Deus faça de outra forma, pode ser que seja uma forma natural, que você conheça a pessoa, se apaixone, e essa é a confirmação de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa que preza pelos princípios bíblicos e tudo mais, então, não busque esse tipo de sinal, você pode buscar sinais, não esse especificamente, mas eu creio que no seu relacionamento com Deus, no desenvolvimento do seu relacionamento com Deus, com base nas escrituras, tendo a escritura como norte, eu creio que pode acontecer experiências assim em que você tem uma inclinação, ou que algo te aponte uma solução que você vinha buscando, e que esse sinal é de Deus, agora não fique tratando qualquer coisa como sinal, ah, eu dei uma dor de barriga, é sinal de Deus, ah, é do diabo, não, não fique fazendo isso, porque aquilo que eu falei para você, em muitos temas que não são estabelecidos pela Bíblia, você vai ter que escolher, não fique pedindo sinal para aquilo, para os pequenos decisões, detalhes do dia a dia, você vai ter que escolher onde você vai morar, você vai ter que comprar o terreno, você vai ter que escolher o apartamento que você vai alugar, você vai ter que escolher a porta de emprego ou a empresa que você vai ter que abrir, você vai ter que escolher, vai ser uma decisão sua, agora, quando você fizer, que você faça isso com o coração em Deus, seguindo os princípios, dando o máximo de si, deu certo, não deu certo, refaça, construa, reconstrua, vá acertando e errando, e assim é a caminhada cristã, e assim, Deus vai acrescentando sabedoria dia a dia, uma outra forma de Deus falar com você, ou de Deus guiar a sua vida, é através de conselho, é através da sabedoria de outras pessoas, seja um conhecimento, que essa pessoa tenha um conhecimento técnico, seja um médico, um advogado, um arquiteto, que tem experiência numa hora que você precisa, ou seja, espiritual, seja um líder religioso, um pastor, um padre, um líder religioso da sua igreja, enfim, da sua comunidade, que você tem alguma dúvida espiritual e essa pessoa, de repente, já passou por uma experiência semelhante, essa pessoa já tem uma experiência acumulada, uma sabedoria acumulada, e você pode se aproveitar dessa sabedoria. Eu fico pasmo com as pessoas dando cabeçadas na vida, sendo que há pessoas do lado delas que poderiam dar um conselho e elas não escutam, elas não pedem conselho, elas se demoram a pedir conselhos, elas são centralizadoras nas suas decisões, não que a sua vida deva ser guiada pelas pessoas, não é isso, mas é que muitas vezes você vai precisar de uma opinião adicional, você vai precisar de um direcionamento, talvez de alguém que tem experiência na palavra, ou que tem experiência acumulada na vida. Então, tudo isso forma esse conjunto de decisões que vai te fazer uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa dirigida por Deus, uma pessoa dirigida pelo Espírito, portanto, é importante você identificar pessoas de Deus na sua vida, pessoas que buscam a Deus, que estão com o joelho dobrado, que leem a Bíblia, que podem também esclarecer dúvidas que você tenha, quais são escolhas que você não sabe que tomar. Então, tudo isso que você vê aqui pode contribuir a você ser uma pessoa direcionada por Deus, uma pessoa dirigida por Deus. E uma coisa muito interessante sobre o contraste entre a vontade de Deus e a minha vontade é que muita gente, às vezes, fica com dúvida, será que isso é de Deus ou é da minha carnalidade ou é do meu pensamento impuro ou das minhas fraquezas, da minha limitação? Será que isso é de Deus ou do diabo? Será que essa porta de emprego, será que esse projeto, será que essa ideia que veio, ela, eu tenho que avançar para ela, eu tenho que correr dela? Outra coisa, será que eu tenho que fazer algo que eu não gosto? Será que eu tenho que fazer algo que eu não queria estar fazendo? Como que eu tomo decisões quando eu sou chamado para fazer algo que eu não queria fazer e tudo mais? Muitas vezes tem muitas ocasiões em que a Bíblia vai te trazer princípios, alguém vai te dar um conselho baseado na palavra que vão frontalmente contra aquilo que você desejaria fazer. Vou dar um exemplo muito claro, isso acontece no namoro, na adolescência, na juventude, quando pessoas estão com uma ideia afirmada de que tem que namorar com alguém, mas todo mundo ao redor vê que aquilo não vai ser um bom namoro, não vai ser um relacionamento ou que aquele relacionamento está fora dos princípios de Deus e tudo mais? Quando que eu sei que eu tenho que fazer algo que eu não quero? Quando que eu sei que eu tenho que abdicar de algo porque não é de Deus, porque Deus não está naquilo, é um projeto humano e tudo mais? E saiba que sim, existem situações em que você vai deixar de fazer ou vai ter que fazer coisas que você não gosta por causa da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, os princípios de Deus apontam para outra direção e essa outra direção vai causar um contraste porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, elas são vontades muitas vezes contrastantes, você tem interesses egoístas, interesses em ter os seus desejos sanados, seus desejos atendidos, enquanto muitas vezes seus desejos são contrastantes aos desejos de Deus. Isso pode significar muitas vezes que você vai ter que sim, trocar de emprego, você vai ter que sim, trocar de cidade, trocar de igreja, trocar de relacionamento, se você namora, é claro, ou você até mesmo afastar-se de certas pessoas que você não deveria estar se relacionando, que são tóxicas para a sua vida ou que atrapalham o crescimento da sua fé, da sua espiritualidade. Cristo falou o seguinte, pai, Cristo falou, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade. Cristo aqui lhe deu o maior exemplo de que não faça a minha vontade, talvez a vontade da carne, a vontade do Cristo homem, mas que seja feita a tua vontade, já que Cristo tinha as duas naturezas, Cristo foi ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Então, por isso que se faz essa distinção, faça-se a tua vontade, ou seja, a vontade de que eu seja sacrificado, que eu pague os pecados da humanidade, que eu salve a humanidade, que eu suba a cruz, isso significa que muitas vezes nós vamos receber uma direção, nós vamos ser dirigidos por Deus e ser inclinados a fazer algo que nós não queríamos fazer ou que vai nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes Deus vai lembrar você de falar para Jesus para alguém e você vai ter que deixar de assistir aquela sua série de Netflix para fazer uma visita no hospital, para visitar um orfanato, para ajudar alguém que está necessitado, para ajudar alguém na sua comunidade, para servir e isso também faz parte de ser dirigido por Deus. Praticar a verdadeira religião. Amor, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu estou todo perdido. Como eu falei para você, eu já lancei aulas sobre isso, as aulas 1 e 2 falam sobre o propósito de vida e eu lancei um livro também, um livro Propósito, que fala justamente sobre como descobrir a sua jornada, mas há uma parte no meu livro que eu falo que enquanto você não tem certeza, você está com dúvida existencial, você não precisa parar de praticar a verdadeira religião, você pode continuar servindo o necessitado, servindo o órfão, servindo as viúvas, servindo o pobre, servindo quem precisa na sua família e você vai estar então encontrando um significado na sua vida, você vai estar dando um significado para o que você faz na sua vida e você vai estar obedecendo a lei de Cristo, você vai estar obedecendo a lei do amor, você vai estar obedecendo ao segundo mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo e assim você encontra o significado talvez você estava procurando ou talvez até que Deus te aponte uma outra missão, um outro chamado. Pedro não queria lançar as redes, precisou fazer algo que não queria porque Cristo pediu. Muitas vezes nós somos levados a fazer coisas que não queremos, mas nós sentimos ou nós somos direcionados ou nós somos inclinados a fazer. Até quero dar o exemplo que tem gente que acha que tem que sentir no coração para pedir perdão para alguém. Tem gente que acha que tem que sentir no coração para orar. Amor, eu não gosto de orar. Ah, eu gosto mais de ler a Bíblia, eu não gosto de orar. E tem gente que diz Ah, eu não gosto tanto de ler a Bíblia, eu gosto mais de orar. Beleza, é só questão de gosto, é só questão de como você foi criado, talvez você foi criado com uma inclinação para a leitura, você gosta mais de orar do que de ler, não interessa, mas você vai ter que ler e vai ter que orar. Se a Bíblia me ensina que eu tenho que orar, se a Bíblia me ensina que eu tenho que estudar as Escrituras, eu tenho que sacrificar a minha vontade em prol da vontade de Deus, eu quero ser dirigido por Deus. Entende? Então, não é uma questão de gostar, é uma questão de que eu tenho que fazer, eu tenho que ser responsável, eu tenho que dobrar o meu joelho, colocar a minha cara no pó e orar. Eu tenho que dedicar, desligar a televisão e fazer o meu devocional. Eu tenho que desligar a novela, eu tenho que desligar a minha série, a minha Netflix e fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser alguém responsável. Se eu quero ser dirigido por Deus, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e lutar e buscar por conhecer mais de Deus, por conhecer mais da vontade de Deus, por obedecer os mandamentos, obedecer os princípios, seguir as recomendações e os conselhos que a Bíblia me traz. Isso é seguir a Deus, isso é seguir, ser seguido pelo Espírito. Não é algo sobrenatural que você vai sentir, que vai aparecer um anjo e vai dizer exatamente o que você tem que fazer naquele dia. Muito embora eu acredite que isso possa acontecer, eu creio num Deus sobrenatural, que não está na nossa dimensão, mas interfere na nossa dimensão, que age em toda a criação, em todo o cosmos, na forma como ele quer, ele usa quem ele quer, da maneira que ele... Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não se baseie numa certa manifestação, numa manifestação específica, numa forma específica de Deus agir, ou que você se baseie no que aconteceu na vida de alguém, na vida de outra pessoa, como o meu caso. Nossa, agora eu vou pedir para o Senhor me mostrar uma placa de uma empresa para contar quem é meu esposo, meu esposo. Não! Você vai ter a sua própria experiência com Deus, desde que você busque, desde que você desenvolva um relacionamento com Deus. Gente, para não ficar muito tensa essa aula, eu gosto de quebrar a aula, um tema, assim, mais ou menos entre 40 minutos e 80 minutos, então eu creio que a gente já chegou lá. Isso era o que eu tinha para falar para vocês. Ser dirigido por Deus é um desenvolvimento, um crescimento na fé, na maturidade, na caminhada, não é um segredo, não é uma fórmula, não é algo que você descobre do dia para a noite, mas é um relacionamento com Deus, é algo que você vai ter que desenvolver gradualmente. E se você quiser saber mais sobre esse tema, eu peço para você acompanhar minhas aulas toda quinta, como eu já falei para você, toda quinta, às 16 horas, eu estou aqui ministrando uma aula para falar com você, para falar sobre crescimento da sua vida, em todas as áreas, vai ter semana que vai ser aula na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual, emocional, enfim, na vida, nas emoções, na vida pessoal, no psicológico, eu vou trazer profissionais para falarem de certos temas, então, o meu interesse é promover o seu crescimento como pessoa, como profissional, como pai de família, como mãe de família, como filho, como filho de Deus, como cristão, então, eu recomendo também que você entre na comunidade de altitude, se torne um assinante da comunidade, faça como muitas outras pessoas que são mentoreadas por mim, lá dentro da comunidade, que recebem aulas exclusivas, que podem ter suas dúvidas sanadas, e podem entrar numa trilha de um crescimento pessoal que elas nunca imaginavam que poderiam alcançar, então, para isso, já divulguei no início, mas vou repetir aqui, você pode entrar nesse site aqui, deixa eu aumentar, está aqui, bit. .ly barra quero altitude, e esse site é onde você vai saber como você pode se inscrever e assinar a comunidade altitude, esse que é o ambiente perfeito para o seu crescimento pessoal, onde você vai poder caminhar comigo e com os outros alpinistas, que é essa comunidade crescente de pessoas que buscam crescimento para as suas vidas, então, é isso aí, gente, Deus abençoe, quero agradecer você por ter assistido essa aula, deixa um comentário aqui embaixo, dá uma curtida, participa, me segue lá no Instagram, me segue aqui no YouTube e a gente se vê quinta que vem. e aí, e aí, e aí, E aí,